Fala galera, mais um Mesa Quadrada no ar, eu sou o João Vítor Trascastro e palma, palma, não preemos cânico, o episódio já vai começar. Eu sou o Lucas de Brito e a astúcia é minha com contábil não. Eu sou o Jonathan Zolanda e eu acho que... Eu sou o Cálice. Eu sou o Cálice. Cara, se o Jonathan acompanha há 40 anos, imagina então o James. O James não está presente. O James acompanhou quando ainda era a gravação ao vivo. Ele acompanhou na plateia a gravação do Chapolin. Mas bem, muita gente não conhece a origem do Chapolin Colorado, então a gente tem que regressar um pouquinho lá para os anos 70, ou melhor, anos 60, ali naquela transição de início de carreira do Chespirito, para a gente compreender um pouco melhor como surgiu o conceito desse herói maravilhoso. É, a gente pode falar facilmente que esse começo do Chespirito aí, ele foi o auge criativo, né? Tanto é que daí saíram praticamente, o quê? Os 80% dos argumentos de roteiros que ele usou, né? Tanto de Chaves, Chapolin, qualquer série que ele fez depois. Foi o auge criativo dele muito pelo começo, porque depois também todo o trabalho, todas as turnês acabaram dificultando dele criar coisas novas, e aí a gente entrou na questão dos remakes, que não é papo para esse programa hoje. Mas esse começo do Chespirito foi bastante complicado por causa disso, né? Também do orçamento. A TV Team, ela fez uma aposta nele, né? Contratando ele. O engraçado é que ele chegou fazendo um personagem que acabou nem sendo o primeiro personagem transmitido, né? Não, e é interessante destacar, eu acredito, né, que a TV Team era realmente uma TV independente, né? A TV independente do México. Ou seja, já não tinha muita grana, né? Era cada um por si ali, né? Exatamente. E isso a gente viu, que as séries começaram a ter mais orçamento após a fusão da TV Team com o telesistema mexicano, né? Para formar a Televisa, no caso. Então, esse começo foi muito difícil por causa disso. Só que apesar dessas dificuldades, o Chespirito, ele conseguia, junto com a produção, meio que tirar um leite de pedra, nesse caso aí, e fazer coisas muito interessantes. Apesar do baixo orçamento. E isso a gente vê refletindo no primeiro personagem dele, né? Do Supergênios, que foi o Doutor Chapatin. E, consequentemente, no Chapolin Colorado, no final do ano de 1970. Apesar disso tudo, ele ainda conseguiu trazer coisa nova e coisa boa. E se a gente for pegar esses primeiros episódios do Chapolin, o que a gente tem de disponível hoje em dia, né? Que foi reprisado já na série Independente, em 73. A gente vê, realmente, que a situação era bem crítica, né? Tanto de cenário, quanto de figurino, qualidade das câmeras e tudo, comparado com o que a gente está acostumado ao decorrer dos anos 70, que era bem melhor, né? O programa que alavancou a carreira de Chespirito na televisão mexicana foi, efetivamente, o Supergênios. Para o ouvinte que não o conhece, o Supergênios da Mesa Quadrada surgiu como um esquete curto de 10 minutos, ao vivo, que era exibido dentro de um programa. Que era um programa que passava o sábado quase todo, que era o Sábados de la Fortuna. Então, era um programa de variedades, tipo esses programas do Silvio Santos, enfim. E dentro desse espaço, desse programa, deram para o Chespirito 10 minutos para ele apresentar o Supergênios. Que todo mundo já sabe que é aquela mesa quadrada, onde um espectador, né? Um exposto do telespectador mandou uma carta com pergunta e eles respondem. E aí, esse quadro fez tanto sucesso, que decidiram dar meia hora para ele. Só que os Supergênios da Mesa Quadrada em 10 minutos eram o máximo, mas em meia hora ficou muito cansativo. Imagine só um espaço de 20 minutos, meia hora, onde só tinha quatro pessoas sentadas em volta de uma mesa quadrada respondendo cartas. Então, seria muito maçante. Então, o Chespirito viu a necessidade de pegar esse tempo e encher com outros quadros e outras propostas. Então, o Chapolin, ele nasceu disso. Os Supergênios, em meia hora, poderiam ficar muito sacal, muito cansativos. E era um humor diferente do que a gente está acostumado a ver com o Chespirito. Era um humor mais escrachado, um humor debochado, zombava das pessoas. Tinha umas piadas... A Maria Antoneira de pernas visivelmente expostas ali também. Era uma coisa muito cacete planeta, muito pânico. A Maria Antoneira era a Maria Paula do negócio. Exatamente. Você falou do cacete, eu lembrei logo disso. Então, era uma coisa bem que hoje em dia a gente chamaria de politicamente incorreto. E aí, para suprir essa necessidade de tapar esse horário, para não ficar só os gênios lá na mesa, conversando e lendo carta, o Chespirito resolveu ressuscitar um projeto que ele já tinha desde os anos 60, que era de um super-herói. Então, desde os anos 60, quando ele ainda trabalhava nas agências da Arce, que era agência de publicidade, quando ele fazia, escrevia publicidade, ele já tinha essa ideia de fazer um super-herói que chamaria el chapolín justiciero, né? O chapolín justiceiro. O chapolín... É, se a gente pudesse traduzir ao pé da letra, seria o gafanhoto justiceiro, né? Exatamente. O chapolín é uma espécie de gafanhoto que tem lá no México, que eles até comem frito e tudo, enfim. Deve ser horrível, enfim. Aí, ele tinha esse projeto, ele chegou a oferecer esse personagem do chapolín justiceiro para comediantes famosos da época. Todos recusaram. E este espírito agradece depois ao destino, né? Pelo fato deles terem recusado. A gente não tem nenhuma informação de quais nomes ele chegou a sondar? Ele sempre foi muito discreto com relação a isso. Ele fazia questão de dizer que eram comediantes famosos, mas que nenhum deles chegou a aceitar e não revelou o nome de nenhum deles também. Até hoje, ficou com a fuga atrás da orelha para me passar a dele. Será que passou por cantinflus também, rapaz? Biruta, Capulín... Eu não sei porque o cantinflus, ele não era muito de fazer televisão, né? Ele era mais... É, então... Mas, quem sabe, a proposta era outra, né? Porque, se não me engano, nesse período, o X-Spirito estava no álgebra e escrevendo para cinema, né? Faz até sentido, por exemplo, haver testes com eles, porque, assim, contato próximo, né? Do próprio X-Spirito também. Pois é. Já conhecia o roteiro dele e tudo. O babado é que nenhum comediante aceitou. Ele guardou o projeto do super-herói, deixou arquivado. E quando ele viu essa necessidade de tapar esse buraco no super-gênios, ele ressuscitou o super-herói, o Chapolin. E aí teve o lance, né? De mudar o nome de Chapolin Justiciero para Chapolin Colorado por questões de economia do uniforme. Essa relação do vermelho, do uniforme, se não me engano, tinha as cores pretas, né? Disponível, a cor preta, a cor verde não tinha. O pessoal falava muito, ah, de chroma key e tal. Não, chroma que na época não era verde, era azul. Então, não ia ter essa confusão. Tinha preta, tinha vermelha, acho que tinha algo como branco, né? Algo assim. Tinha o branco e tinha o azul. Então, era azul, branco, preto e vermelho, né? Eram essas opções. Isso. O branco, ela tinha muito problema usar roupa branca naquela época por causa da iluminação, refletia na câmera. Você pode notar que aqueles episódios em que o seu Madruga aparece com a camisa branca, ou quando o vestido da Chiquinha é branco, tem aqueles problemas de iluminação. Então, ele descartou o branco por isso. O azul, ele descartou... É, um baita problema. É. O azul, ele descartou por causa do chroma key, que ele sabia que iria utilizar, que ele não era besta nem nada. E o preto, ele descartou porque era uma cor mais de luto, né? Aquela coisa mais séria, ele queria fazer uma pegada cômica. Então, a única opção que tinha pra ele era o vermelho. Sem falar que eu acho também que uma das coisas que fez o próprio Chespirito se afastar mais desse azul e desse preto, além dessas questões técnicas e... de significado, também era porque o Chapolin, ele era meio que o contrário do que era um Superman, um Batman. Então, assim, essas coisas. Pra não ficar diretamente relacionado, né? Pra predominar uma cor que fosse uma cor menos usável, né? Menos utilizável pelos outros. Ficar uma coisa mais única. E é muito engraçado a gente pensar... Porque o vermelho com o amarelo do Chapolin é uma coisa tão característica dele, assim, e é muito engraçado a gente pensar que foi mais o acaso que transformou isso nessas cores do que... Do que uma coisa mais pensada, assim mesmo, né? É meio que semelhante ao que aconteceu com o Hulk, que era verde, porque era o que dava pra fazer na impressão do gibis, né? Que a Marvel lançava, né? É, porque era pra ser cinza e saiu verde na gráfica e tá bom, vai ser verde, então. É isso. É muito engraçado esses acasos marcarem o personagem, assim, e ser o que eles são, né? E é bacana, né? Quando a gente pensa quem fez o primeiro uniforme do Chapolin, quem fazia os uniformes do Chapolin desde o início ali, né? Que era a Graciela, né? A primeira esposa, né? E mãe dos filhos de Roberto Gomes Bolanhos. Isso mostra pra gente, né? Mais uma vez, o quão artesanal, o quão amador era, né? O processo de criação ali de programas de TV por falta de orçamento mesmo, né? Por isso que a dona Graciela produziu o primeiro uniforme ali de uma maneira maravilhosa, né? Porque ela desenvolveu de um jeito que provavelmente o espírito passou pra ela, mas que ficou muito bacana quando a gente observa hoje ali em 70, naqueles pequenos trechos que nós temos. Tchau, tchau.